Bom dia, vamos iniciar mais um passeio. Estou aqui na Praça do Marquês, vamos lá. Deixa eu levantar aqui do banco, eu estava descansando. Sigamos. Eu já acordei cedo a cara, deve estar toda amassada, não tem problema não. Aqui são floriculturas. Eu não vim para seduzir, eu vim para informar e trazer entretenimento. Hoje, por ser véspera do Dia das Mães, o movimento também nas floriculturas começaram cedo. E aqui já é tradição, essas floriculturas aqui já são tradições de nossa cidade. O fertilizante daqui é perfeito. Eu sempre fertilizo minhas plantinhas com o estrumo daqui. Sempre. Muitas flores. Outro lado lá da praça, porque a praça é cortada por essa avenida. E lá do lado de lá da praça é o Clube do Marquês. dar uma volta breve, só para vocês terem uma panorâmica, uma visão geral da praça. Hoje eu também estou com o dia cheio, eu não estou dispondo de muito tempo. Agora amanhã, domingo, eu não prometo, mas eu estou pensando em ir lá para o Zol Botânico. O Zol Botânico vai ser joia. O Zol Botânico daqui é lindo, e há mais de um ano que eu não visito. Eu caminhei uns quatro quilômetros, estou exaurido. E não perco um quilo, já disse. Não sei que mistério é esse. E nem como horrores. Não sou indisciplinado com alimentação, não. Aliás, eu procuro ter muita disciplina. É necessário. Disciplina alimentar, disciplina sexual. A vovó dizia muito, não importa o que você seja, mas se eduque sexualmente. E isso eu levo para o meu dia a dia. Eu sou educado. Não vou falar muita particularidade, porque não é o momento. Vocês não estão nem quase que interagindo comigo. Eu estou fazendo isso aqui por lazer. Entendeu? Doido para interagir com vocês. Mas tudo tem seu tempo. E eu aguardo. Muito feliz com todas as inscrições que foram feitas. Todas. Vou voltar para o mesmo banco. Vou passar mais uns cinco minutinhos. E vou para casa. Gente, um beijo. Espero que tenham gostado. Das imagens aqui da Praça do Marquês. Nos encontramos talvez amanhã no Parque Zol Botânico. Beijos.